Se você tem medo do mar, não assista a esse vídeo. Você sabia que mais de 80% do oceano não é conhecido, não é visto e não é explorado por humanos? De olhares de tubarão a cidades fantasmas subaquáticas, se você tem medo do mar, é melhor se sentir corajoso porque realmente não deveria estar assistindo a este vídeo. Mesmo que muitos digam que o que você não conhece não pode te machucar, é justamente o medo do desconhecido que faz do mar um dos lugares mais assustadores do mundo. Número 12 Orcas seguindo o homem em stand-up Para algumas pessoas, o stand-up pode ser uma atividade divertida e relaxante. Mas isso é apenas se você conseguir superar o pensamento de revirar o estômago do que está sob a superfície e, às vezes, o que está abaixo surge. E o lembra porque um pouco de medo pode ser saudável. Enquanto praticava remo no stand-up na costa da praia de Coatono, na Nova Zelândia, Luke Riley se viu sendo perseguido por um assassino subaquático. Subindo à superfície, a orca estende suas mandíbulas para inspecionar a prancha, enquanto Luke tenta manter o equilíbrio. Felizmente, depois do encontro, a baleia nadou a uma velocidade surpreendente e Luke conseguiu uma história incrível para contar ao redor da fogueira na praia. Apesar de sua ferocidade e eficiência como predadores, as orcas geralmente representam pouco perigo para os humanos, com os únicos ataques documentados ocorrendo em cativeiro. Como os humanos e as pranchas de remo não são exatamente uma fonte confiável de alimento para a orca que habita o oceano, nossa espécie não é considerada parte do menu de degustação. Número 11 Mulher nadando com tubarões Quase todo mundo tem pelo menos um leve caso de medo de tubarões. E, considerando seus dentes afiados, destreza predatória e silhuetas assustadoras, isso é compreensível. Com isso em mente, o que você faria se se encontrasse nessa posição? Esse terrível tubarão-tigre foi calmo, mas calculado, direto para Nicky Brad, que estava mergulhando na costa das Bahamas em fevereiro de 2020, aproximando-se dela de frente até que estivessem apenas alguns centímetros um do outro. Nicky se viu em uma posição que ninguém gostaria de encontrar, um verdadeiro pedaço de isca de tubarão. Enquanto o tubarão parece meramente curioso no vídeo, atrás do tubarão branco, os tubarões-tigres são responsáveis pelo segundo maior número de ataques a humanos desde que os registros começaram em 1580 e foram somados a 138 ataques, 36 deles fatais. Embora você possa pensar que colocar a mão na frente do rosto de um tubarão seria uma boa maneira de perder alguns dedos, Nicky foi realmente esperta ao tocar suavemente o nariz do tubarão para desviá-lo dela. Dentro do focinho de um tubarão existem centenas de minúsculos receptores elétricos, que captam quaisquer mudanças nos campos elétricos ou magnéticos ao redor do oceano. Isso os ajuda a navegar e detectar presas, pois todos os animais geram um leve campo elétrico, isso devido à atividade dos seus nervos e músculos. Mesmo tocar levemente o nariz de um tubarão pode interromper o seu sensor elétrico exclusivo, resultando em uma sensação desagradável para o velho tubarão, tornando-o mais propenso a nadar para longe. Embora Nicky seja uma mergulhadora profissional, interações com predadores de ponta como essa ainda são altamente arriscadas. E basta um movimento errado para que as coisas fiquem realmente assustadoras bem rápido. Se esse vídeo te deixou assustado, tenho certeza que o décimo vai te deixar de queixo caído. Continue com a gente. Número 10 Mulher nadando com 25 tubarões Eu, hein? Enquanto o encontro com um tubarão parece ser demais, imagine então com 25. Flutuando imóvel na superfície da água, essa mulher está completamente cercada por pelo menos 25 tubarões lixa, isso nas águas rasas das Maldivas. E por mais insano que pareça esse vídeo, houve apenas 9 ataques não provocados documentados a humanos por tubarões lixa desde que os registros começaram. Essa espécie não costuma ser agressiva, mas a sua mordida não é brincadeira. Os dentes dos tubarões lixa são basicamente como raladores de queijo, e eles sugam a comida para dentro da boca, como um aspirador de pó. Se um tubarão lixa se apoderar de você, você com certeza ficará com uma ferida oca, de onde eles transformaram a carne em picadinho. Pior ainda é que, uma vez que um tubarão lixa se agarra à sua vítima, muitas vezes ele não solta. Em maio de 2016, Shailen Borkovski, de 23 anos, estava nadando em Bukahatum, na Flórida, quando um tubarão lixa de meio metro enganchou os dentes em seu braço e não soltou mais. No final, tanto Shailen quanto o tubarão foram levados ao hospital para serem separados. Isso faz você pensar duas vezes antes de se juntar ao destemido flutuador das Maldivas para nadar com alguns tubarões inofensivos. Número 9 Orca aparece no mar em Nova Zelândia Imagine isso, você está de férias com seus melhores amigos na Nova Zelândia. Que legal, hein? Você está se divertindo bastante, curtindo água gelada, tranquila e remando alegremente ao sol, quando de repente. Essa orca fazia parte de um grupo que se aproximava da costa da praia de Opito Bay, em Coromandel, na ilha norte da Nova Zelândia, para comer arraias. E acabou a apenas nove metros da praia onde as pessoas estavam. Baleias, assassinas e arraias? Sim, isso mesmo. Passando para o número 8, Encontro Surpresa com o Tubarão. Em dezembro de 2021, David Scherrer se viu sozinho em águas abertas cara a cara com isso. Mesmo com uma lança de pesca para a proteção, David estaria em apuros se essa máquina de matar tivesse escolhido atacar. O Tubarão Branco é o tubarão responsável pelo maior número de ataques a humanos na história, com um recorde de 354 ataques, incluindo 57 fatais. Apesar de ser um entusiasta da pesca submarina e amante do oceano, até David admitiu que começou a surtar um pouco quando o tubarão começou a nadar em sua direção. Felizmente, nessa ocasião, o enorme tubarão decidiu que David não parecia tão saboroso, mas as coisas podem, sim, terminar de maneira muito mais dramática quando uma pessoa chama a atenção de um grande tubarão branco assim. Número 7 Peixe extremamente raro nas profundezas Este é o Macropina microstoma, um peixe único encontrado a cerca de 2 mil metros abaixo da superfície do oceano. Acredite ou não, esses buracos semelhantes a olhos em seu rosto são suas narinas. E aquelas bolas verdes bulbosas dentro de sua cabeça são lentes de olhos tubulares internos, que podem girar para a frente para ver todo o caminho através do topo de sua cabeça. É melhor você se acostumar com aquele olhar morto, pois os Macropinas não têm pálpebras. Então, eles nunca piscam ou fecham os olhos. Em vez disso, possuem um escudo transparente cheio de líquido que protege os olhos. Essas criaturas geralmente crescem até pouco menos de 15 centímetros de comprimento, o que é uma bênção quando se considera sua aparência horrível. Quero dizer, você pode imaginar se essa coisa fosse do tamanho de uma baleia, né? Aqueles olhos seriam do tamanho de bolas de boliche. É igualmente incrível e assustador imaginar que essas criaturas de aparência alienígena realmente existem em nosso planeta. Mas eu até estou feliz por elas estarem firmemente fora de vista no fundo das profundezas. Número 6 Tubarão avistado em águas rasas Dar um mergulho no oceano pode parecer uma adição relaxante às férias, mas você nunca pode ter certeza do que está nadando ao seu lado, mesmo em águas rasas. Os hóspedes do Splash Resort, na Flórida, ficaram horrorizados quando avistaram um tubarão martelo, atacando um nadador solitário perto da costa em 2021. Se você olhar de perto, poderá ver que esse tubarão martelo estava realmente mirando em um pequeno peixe que parecia estar usando o nadador como um escudo humano para escapar. Essa espécie de tubarão são predadores vorazes, e a sua cabeça em forma de martelo aumenta a sua capacidade de encontrar comida. Essas duas extensões externas e o posicionamento dos olhos, montados na lateral da distinta cabeça de martelo do tubarão, permite que eles vejam acima e abaixo dela o tempo todo. Felizmente, para esse nadador, nunca houve um relato de um tubarão martelo matando alguém em um ataque não provocado. Mas as coisas poderiam ter sido bem diferentes se ele tivesse encontrado outro terror dentuço, um pouco mais longe da costa populosa. Número 5 Peixe aterrorizante filmado Agora vamos mergulhar de volta a 900 metros abaixo da superfície do mar. A luz de cima se espalha, e é absorvida tão completamente pela água e pelas partículas nela que tudo mergulha na escuridão total. Mesmo que o oceano profundo ainda seja um grande enigma, já capturamos algumas criaturas verdadeiramente horríveis na câmera, vivendo lá no escuro assim. Este é o Anglerfish, um peixe que pesca peixes. Seu nome é derivado da palavra pescador, referindo-se a alguém que pesca com uma vara em uma linha. No caso do Anglerfish, essa vara é conhecida como isca, e é presa à cabeça com uma luz brilhante na ponta, repleta de bactérias emissoras de luz, que usa para atrair as presas. Assim como mariposas para uma chama, presas curiosas são atraídas para essa região brilhante em um ambiente escuro como o bril, colocando-os em posição de alimentação privilegiada na frente das enormes mandíbulas do peixe terrível. O Anglerfish não é apenas horrível de se olhar, mas também tem algumas práticas de namoro bastante assustadoras. Desde o nascimento, o macho basicamente suga a vida do fundo do mar. Eles não têm uma isca, então não são muito bem feitos para sobreviver por conta própria, e precisam encontrar uma fêmea para se agarrar por toda a vida. O minúsculo macho morde a fêmea muito maior e se tornará um parasita, fundindo-se com sua nova namorada, obtendo nutrientes diretamente de seu corpo. Apesar de sua aparência demoníaca, o Anglerfish fêmea realmente tem a paciência de um santo, e é capaz de carregar vários namorados pegajosos em seus corpos, em seus 30 anos de vida. Número 4 Ataque de polvo Quando Juice Casey e seu parceiro de mergulho mergulharam para explorar as águas de Port Phillip Bay, na Austrália, o morador do oceano decidiu que iria explorá-las de volta de uma maneira decididamente assustadora. Enquanto as criaturas do mar geralmente ficam curiosas com o equipamento da câmera, este polvo maori o contornou completamente, mirando direto na cabeça do mergulhador. Enquanto o mergulhador se libertou sem problemas, poderia ter tido um resultado seriamente doloroso se a criatura com tentáculos decidisse morder. O bico do polvo fica escondido no meio dos oito braços do animal e é afiado o suficiente para rasgar a carne da presa com facilidade e até mesmo esmagar conchas. Então, ficar boca a boca com esse morador do mar de aparência mole não é tão inofensivo e fofo quanto parece. Não sei o que é mais assustador, ser estrangulado por um polvo ou ter que dar um beijo em um. Número 3 Jacaré aparece em praia Enquanto os principais predadores do oceano não podem realmente segui-lo em terra firme, às vezes o oceano encontra-se ocupado por um ou dois predadores que dominam terrivelmente a terra e a água em medidas iguais. Isso apenas mostra que no mar, nenhum lugar é realmente seguro, mesmo acima da superfície. Número 2 Museu no fundo do mar Esta visão verdadeiramente assombrosa fica silenciosamente no fundo do mar do Atlântico, na costa da ilha espanhola de Lanzarote e com certeza para qualquer mergulhador em suas trilhas. Este lugar é o Museu Atlântico, um museu subaquático composto por 300 estátuas humanas em tamanho real. Projetado pelo artista britânico Jason de Keris Taylor, Jason cria a instalação artística como um lembrete de que toda a vida humana está sujeita aos movimentos e à vontade do oceano. Com o aumento do nível do mar, a coleção aparentemente interminável de corpos de concreto nos alerta sobre o destino da humanidade, se continuarmos a ignorar a questão das mudanças climáticas. Essas coisas são seriamente assustadoras, especialmente à noite. E o Museu Subaquático de Arte em Cancún, México, também de Jason, é sem dúvida ainda mais assustador. Um misterioso mundo subaquático habitado por nada menos que 450 estátuas humanas. Cada escultura foi feita com um cimento de pH neutro, que permite que corais, algas marinhas e algas cresçam livremente entre essas almas infelizes. A maioria dessas estátuas está nas profundezas dessa distopia do fundo do mar desde 2009, e já foram completamente transformadas pela natureza, as suas figuras e rostos se afogando em algas. Mesmo que as estátuas humanoides assustadoras cobertas de gosma do mar sejam uma coisa, existem algumas estátuas subaquáticas ainda mais assustadoras nas águas do mundo. Por isso, não perca o nosso primeiríssimo lugar! Mas antes, se você ainda não deixou seu like e se inscreveu no canal, não perca tempo, né? Faça isso já! Número 1 – Estátua de tubarão no fundo do mar Essa estátua subaquática absolutamente horrível pode ser encontrada nas profundezas do Lague de Neuchâtel na Suíça, 40 metros abaixo da superfície. Essa terrível estátua está aqui para garantir que você nunca esqueça o seu medo das criaturas clássicas do mar azul profundo, mesmo quando estiver nadando em um lago. O tubarão de quase 5 metros de comprimento foi feito em 2007 e usado como suporte para um curta-metragem de terror, chamado Choc Aulac, e se tornou uma atração turística local para mergulhadores em busca de terror. Felizmente, esse tubarão demoníaco é apenas uma escultura, Mas eu diria que é tão aterrorizante quanto na vida real. E será uma adição permanente à minha lista cada vez maior de razões para nunca, nunca, jamais nadar em qualquer água. Quantos mergulhadores já não devem ter quase morrido do coração depois de se depararem com esse medonho tubarão, hein? Você tem medo do mar? Qual desses vídeos te deixou mais assustado? Conta pra gente nos comentários abaixo. E assim chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado por nos assistir e eu te espero no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Até lá!